E Diva Nutt abriu as portas de novo pra você que tá querendo comprar roupa muito barata, muito barata pra revender. Você que é lojista ou sacoleira, vem pra cá que tem preço muito especial pra você. A gente vai começar, por exemplo, mostrando aqui essas blusas de frio, olha só. Pra presentear aí agora tem muita opção, tá? Vários tipos aí pra você, por 15 reais qualquer uma, é só chegar e escolher. Camisa, olha a variedade que eles têm em camisa aí. Manga curta, manga longa, gente, muita variedade mesmo, tá? Liza, estampada, enfio tinto, do jeito que você quiser, 10 reais cada uma. Eu disse que era preço bom, né? 10 reais, e se forçar a coleirologia, você tem preço melhor ainda. Agora vamos começar mostrando as jaquetas, estão demais. Essa, quentíssima, olha que delícia aqui dentro, super com bolso, tudo, microfibra essa. Muito bonita, várias cores, tá? É só chegar e escolher, é precinho, jóia. Agora aqui, olha só, todas essas que eu vou te mostrar aí, 25 reais qualquer uma. 25 reais, essa aqui, ó, em Taktel, várias cores, em duas cores aqui também. Ali, olha, lá na frente, tem também uma outra, essa dupla face, que delícia, olha só, gente, que maravilha. Dá pra usar dos dois lados também, com botão, bolso, bordado do lado, maravilha, né? E essa outra também, que tem com Scott Guardian, é impermeável, né? Olha só, que delícia, forradona por dentro, muito gostosa. Qualquer uma dessas, 25 reais, se você quer preço melhor ainda, 20 reais, olha isso, gente. Comprar uma jaqueta dessa por 20 reais, olha o detalhe ali em cima, no bolso, tudo, com botão. Quer dizer, modelo feminino, masculino, é muita correria, tem que vir até aqui, não dá, gente. Olha só, a promoção deles vai até dia 20, tem que correr mesmo, hein? Até o dia 20, todos os dias eles vão estar abertos, das 9 às 19 para te atender. Não vai abrir no domingo, Dia das Mães. Eles têm também, em Campos do Jordão, tá? Vão estar a temporada toda lá para te atender. Avenida Macedo Soares, 242, em Capivari, lá. E aqui na Rua da Graça, 353, em Bom Retiro. O telefone, pra qualquer dúvida, é o 222-6222. Quer dizer, não tem como esquecer, né? Vem correndo. Vem correndo.